Larga tudo e vem correndo Vem matar minha vontade Já faz tempo que eu mais sofri Mereço um pouco de felicidade Larga tudo e vem correndo Pra mergulhar no seu sorriso Me arranca desse inferno Me leva pro seu paraíso Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero Te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Ficar sozinho não rola Mas amor não se flora Nem se joga fora O amor a gente conquista Não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de se ver Chora com saudade de você Chora sempre se ama e sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você Não desisto do que eu quero Se o coração chora Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora com saudade de você Chora às vezes eu não sei porquê Deve ser de tanto te querer Te tanto amar você Te tanto amar você Te tanto amar você